Um atendimento integral e mais acolhedor na rede pública de saúde. Iniciativas inovadoras que assistem de maneira mais completa o paciente são realidade no SUS, como assistência prestada em comunidades indígenas às margens do Rio Madeira, na cidade de Borba, no Amazonas, de barco, numa unidade básica de saúde fluvial. Antes era mais somente para os ribeirinhos e nós na equipe perguntávamos, por que não os indígenas? Por que o destratamento? Então nós fizemos a conscientização do trabalho, pedimos apoio, estendemos também o trabalho de prevenção dos nossos indígenas que têm a etnia Mura na parte mais acentuada, para que nós pudéssemos chegar até eles, porque o índice de mortandade infantil era muito elevado, o índice de crianças, mães, muito elevado. Experiências de atendimento humanizado, aplicadas no SUS e com bons resultados, como a unidade fluvial do Rio Madeira, foram selecionadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, são nove iniciativas premiadas de seis estados e do Distrito Federal. A ideia é que elas sirvam de exemplo e inspiração para serem multiplicadas por todo o Brasil. O prêmio Humaniza SUS, entregue a projetos de todas as regiões do país, recebeu mais de 280 inscrições e as ações selecionadas foram registradas em vídeo. A Política Nacional de Humanização, há mais de dez anos, apoia ações que produzem mudanças e tornam os serviços de saúde mais acolhedores, com foco nas necessidades e nos direitos dos usuários. Alguns avanços nesse tempo são o direito ao acompanhante, o acolhimento com classificação de risco e a implementação de visitas abertas e ouvidorias nos hospitais. Estamos premiando aqui grandes processos que estão no dia a dia sendo entregues a cada cidadão, a cada usuário do sistema que bate a porta do sistema único de saúde. O projeto que integra o trabalho dos profissionais de saúde ao das doulas, que dão apoio físico e emocional a mulheres antes, durante e depois do parto, em um hospital de Sete Lagoas, Minas Gerais, também foi selecionado. Para a enfermeira Juliana, projetos como esse mostram que o atendimento humanizado é possível na rede pública de saúde. Eu vejo que uma iniciativa como essa do Ministério favorece com que outras iniciativas surjam, a gente espera realmente que com esse documentário, que outras experiências como essas possam ser aplicadas em outras maternidades, porque nós temos a experiência de ser muito bom para as mulheres que recebem esse tipo de atendimento.